Música Aguardada há mais de uma década, a construção da nova penitenciária masculina de Bento Gonçalves na Serra está prestes a sair do papel. No Palácio Piratini, o governo do estado formalizou o repasse de um imóvel do Dair para a iniciativa privada em troca da construção do novo presídio. Na cerimônia, também foram entregues a licença ambiental e os alvarás necessários para o início da obra. É uma obra que começa agora, em dezembro vai ser inaugurada e é resultado desse processo de inovação, de criatividade, de buscar alternativas que não são as tradicionais na gestão pública. Isso é muito positivo, isso vai nos permitir logo, logo, melhorar muito o sistema prisional, que é o elo frágil do sistema de segurança pública. A nova casa prisional terá 420 vagas. As obras devem durar 10 meses, com o início previsto para os próximos dias. Não se utilizou dinheiro de conta corrente do governo, ou seja, nós estamos utilizando, nós estamos permutando alguns grandes imóveis da região e completando o valor com o dinheiro do FEGEP, do Fundo de Gestão Patrimonial, que é oriundo também da venda anterior de outros imóveis. Ou seja, nós estamos colocando imóveis que não estavam desempenhando o seu papel social de maneira adequada para poder resolver, neste caso, um problema de segurança. Para o governador José Ivo Sartori, é mais uma ação que reforça o compromisso do governo com a segurança pública. É mais uma ação que reforça uma questão. Segurança, para nós, sempre foi uma prioridade. E mesmo que os resultados não apareçam do dia para a noite, a redução dos índices de criminalidade em Chile demonstra que estamos no caminho certo. Obrigado.